Chama, 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 vem, 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 você falou. Sim. E como surgiu essa paixão, assim? Da fonoaudiologia? Ah, é porque assim, eu sempre gostei muito de criança, de lidar com criança, de conversar com criança, e eu acho que era, e sempre gostei muito de comunicação. Aí, foi muito por isso que eu escolhi a fonoaudiologia, né? E é muito interessante isso, porque agora eu escrevo, né? Escrevo pra mães, mas agora também escrevo pra crianças. Então, exatamente por causa da fonoaudiologia, porque essa coisa da leitura, dentro da terapia, é um instrumento de trabalho. Então, eu falei, pô, eu escrevo pra mães, tive uma ideia de um texto de criança, então é legal, porque agora eu tô fazendo terapia com as crianças e lendo meus livros, sabe? Infantiz, tá muito gostoso, muito legal. E quando você virou mãe? Assim, conta. Nossa. Oi? Pode ter uma pergunta pra Thaís? Pode, meu amor. Thaís, me diz uma coisa. Eu entendi direito, além daquelas coisas todas que a Evelyn falou, você ainda atende como fonoaudióloga? Atendo, atendo. Não tenho muitos pacientes, dou uma limitada assim, né? Pra poder fazer as outras coisas também, mas atendo. Gente. Agora uma pergunta pessoal aqui. Você fica, tipo, observando? Porque fonoaudióloga fica observando bastante, assim, eu acho. Eu tenho uma amiga que ela é... Sim. E ela fica assim, olha, eu não queria falar não, mas você tem que evitar ficar falando assim com o Lucas. Eu sou terrível, gente. Eu sou... Ah, falar, tipo, de bebezinho? É, eu sou demais. Hoje até a Tânia que trabalha lá em casa falou assim, é porque você não falou que ia falar direito? E eu tava tipo assim, ai... Ah, mas não tem como não, né? É difícil, né? Ai, gente. Sabe o que eu penso, assim? É porque, tipo, vai passar tão rápido. Já passou tão rápido. Sim. Ele vai aprender. Tipo assim, eu penso que quando ele tiver com 18 anos, ele vai tá falando direito. Sim, sim. Aí eu falo, ai, não vou falar com o meu filho assim, ele tá com dois aninhos, vai fazer três agora, sabe? É, eu vou te falar que até dos pacientes chegam tão, assim, né? Porque é fofinho, né? Quando fala errado, assim, umas coisas erradas. Sim. Então, tinha um paciente que chegou e falava, em vez de falar Coca-Cola, falava Tota Tola. Ô, meu Deus. Então, tudo que era som de Q, ele falava T. E aí, uma sessão, ele aprendeu, sabe? A mãe dele lá fora, ai, eu falei assim, ai, mas é tão bonitinho. Uma hora ia passar, né? Mas eu acho muito fofo. Também acho que não tem que ficar muito... Não pode ficar também em excesso toda hora falando assim, né? Mas é um pouco... Não faz mal, né? Ah, eu não tô da hora. Eu falo pelo direito, principalmente quando eu vou brigar, né, minha filha? Brigar já é loucais. Muda o tom. Tipo, muda o tom. Sim. Mas não dá, gente. Passa muito rato. Mas você é observadora, assim? Tem coisa que, às vezes, você... Às vezes, tipo, você não tá numa sessão, mas você tá no aniversário. Aí uma criança vem falar contigo, você observa? Sim. É, a gente pega umas coisas assim, né? Quando fala essa coisa da língua presa, essas coisas a gente vê, né? Você vê na cara, assim, que tem alguma questão aí. observa, assim, com certeza. Eu queria que o Diogo estivesse aqui, porque todo mundo fala quando ele tá gravando um vídeo comigo que ele tem língua presa e ele fala que ele não tem. Ele fica pau da vida. Eu tenho língua... Eu super tenho língua presa. Tu tem? Tenho muito. É mesmo? Você nunca me viu falando soprando? Faz um teste pra gente ver se o... Thaís, faz um teste. Ela nem precisa falar. Tem alguma palavra, Thaís, que, tipo, fala pra poder saber? É, é... Encontro de consciente, assim, é... Branco. Branco. Azul. Não. Não, não tem, não. Vou ligar pro Diogo pra mandar ele falar branco. Cisterna. Ah, mas eu falo branco mais tempo. Não, não tem língua presa, não. Tem, não. Língua presa falaria branco, preto, sabe assim? Sim. Sabe quem fala assim? Meu cunhado Wagner. Então, tem língua presa. Tem, ele tem. É. Mas é que o Diego são algumas palavras. Não é, Fernanda? Tô falando... Não, é. Algumas palavrinhas, assim. Porque tem gente que confunde... Renato tem língua solta. Renato tem língua solta. É mesmo. Porque a gente confunde esse que fala assim, sabe, com a língua... Tem gente que acha que isso não é língua presa. Isso tem outro nome. Isso é sigmatismo. Esse que fala assim. E língua presa é bugaco, bagata, ganco, preto, sabe, assim. Mas tem que ser bem assim? Bem preso assim? Não. Pode ser o mais preso ou o menos preso. Ah, então. Então o Diego é pouco preso. Então eu tenho esse outro negócio aí. Por quê? Esse... Sigmatismo. Gente, a vida até me acusaram. Assim? Ah, ele fala assim. Assim. Ele fala assim. Levemente soprando, não é? Você fala assim mesmo. Sim, sim. Eu falo assim. Qual o nome? Sigmatismo. Tem o frontal que é assim e tem aqueles que a gente fala assim, sabe? Assim também é, mas é lateral. Assim é frontal. E tem cura, ótimo. Tem cura. É terapia. Você faz terapia. Mas melhora? Melhora. Mesmo assim nessa idade que já passou. Sim. Dois. Sim. Melhora. É treino. Sério? Sim. Então vamos agendar uma sessão. Tá zoando. Mas e quando você virou mãe? Me conta assim um pouquinho. O que mudou na sua vida? Como você se sentiu? Então, quando eu virei mãe, que acho que é o motivo de eu começar a escrever, sabe? Quando eu virei mãe, pra mim foi uma coisa muito... Foi um divisor de águas mesmo, assim. Então, assim, eu não tinha nenhuma amiga minha que tinha filho. A minha irmã é bem mais nova que eu, falei pra você. É bem mais nova. Então, não tem filho. E eu, assim, eu acho que eu romantizava muito, né? A sociedade romantiza muito a maternidade. E eu, assim, como eu te falei, sempre gostei de criança. Escolhi a minha profissão pra lidar com crianças. Lidava com bebês, até fazia teste de audição em bebês. Então, era o meu sonho, assim, de vida. Se o senhor era casar, não. Meu sonho antes de casar era ter filho, sabe? Então, sempre quis ser mãe. Mas aí, quando veio o meu primeiro filho, essa questão toda do puerpério, essa questão toda do baby blues, 14 anos atrás não se falava sobre isso. Não se falava. Eu lembro que eu fui pra casa... Só, desculpa te cortar. Baby blues e puerpério é diferente? É, baby blues é aquela questão hormonal que a gente tem. Logo que a gente ganha bebê, que a gente fica mais chorosa, sabe? Você teve isso? Tive. No fim do dia, você tem vontade de chorar? À toa, não tinha motivo. À toa, é. Isso é o baby blues. Então, isso, assim, geralmente é pra passar. Em alguns dias, é pra passar. Melhora. Que é como, assim, se fosse uma TPM em doses cavalares, assim. Era horrível mesmo. E o puerpério é aquele período pós-parto, né? Mas o puerpério, ele tem data pra começar, que é logo quando o bebê nasce. Mas ele não tem muita data pra acabar, que depende de cada mulher, entendeu? Aquela coisa que a gente tava falando, né? Que é um mergulho profundo, a maternidade, assim, no começo, né? Tem mulher que logo volta, logo se encontra, e tem mulher que demora mais. Então, é uma coisa que não tem tempo, assim, sabe? Essa coisa de, ah, não, pós-parto, 40 dias. Nossa, eu falava assim, não. Não é. Não é. Porque eu falei, eu tô muito mal. Sim, sim. Eu lembro que teve uma amiga minha, a Ju, ela até já veio aqui, do canal dos caçadores. Ela falou assim, ela foi a única amiga, que nem, tipo, era uma amiga muito próxima, mas ela que me mandou a real. Ela falou assim, fica tranquila. Eu tava no aniversário, o Lucas tava com quatro meses, mais ou menos. E eu comecei a chorar do nada, no meio do aniversário. Eu falei, eu tô me sentindo muito mal aqui. Que eu tirei foto, não gostava das fotos, me achava feia, não sei o quê. Sabe, alguma coisa ruim dentro de mim. Ela falou assim, fica calma. Vai passar. Assim, eu não sei quando. Ela falou, não sei quando. Mas vai passar. Cada um tem um tempo e tal. Eu sei o que você tá sentindo. Você não tá se encontrando, né? Eu falei, é. Tipo, parece que a Evelyn perdeu a identidade, né? A sensação é essa. É essa sensação. E é muito ruim, né? Porque, assim, é um luto, assim, de uma vida de antes. Porque, querendo ou não, mesmo que você não sinta falta, era uma vida que você tinha, né? Uma vida que você dormia. Uma vida de noite toda. Uma vida que era meio que você por você. É muita responsa, né? Você vira mãe. É um serzinho que depende de você e tal. Então, eu senti muito esse peso, assim, da maternidade. E senti todas as coisas maravilhosas, né? O dia do nascimento é uma coisa, nossa, é uma explosão, né? De felicidade, assim. Mas eu senti todos os desafios. E hoje eu acredito que, como eu calei muito, não falei muito, eu acho que, hoje, olhando, quando eu desenvolvi, assim, uma depressão pós-parto, que eu fiquei bastante tempo, assim, nessa perdida, né? Porque a gente fica achando que depressão pós-parto, eu achava. É só quando a mãe rejeita o bebê. Não. O outro extremo, esse extremo da mãe muito superproteger, não deixar ninguém pegar, ficar querendo fazer tudo e tudo e tudo, isso também pode ser, né? Entendi. Então, eu tive isso aí, minha filha. Porque eu não queria que ninguém fizesse nada. E assim, eu tinha que trabalhar, quatro dias depois, eu me sentia culpada porque eu tinha que trabalhar e eu não queria que ninguém pegasse, sabe? É. Eu fazia minhas coisas correndo, 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 pra poder pegar o Lucas. Pra poder fazer o Lucas. É. Cheguei! Vem, 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 vem. Vem, 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 vem. Vem, 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 vem. Vem, 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 vem. Ela chegou.